Nesse vídeo, eu vou falar sobre os sprays de corticoide nasal e como devemos usá-los corretamente, porque realmente não faz sentido usar spray no nariz, levando a efeitos colaterais e nenhum dos bons efeitos que eles realmente propõem. Então, nesse vídeo, eu vou te dizer 5 dicas de como usar esses dispositivos da forma correta. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E pra você que já é inscrito, curta aqui esse vídeo, comente a sua experiência com esses sprays, se você usa de forma correta ou não. E se tiver algum tema de nariz, ouvido e garganta, coloque aqui nos comentários pra que a gente faça novos vídeos. Toda segunda-feira a gente tem vídeo no canal. Então, vamos lá? Primeira coisa, não puxe com força o medicamento pra dentro do nariz. Então, a primeira coisa que você precisa se lembrar é que pra esses sprays funcionarem, eles precisam atingir dentro do seu nariz. Eles precisam chegar em algumas estruturas importantes. Isso parece óbvio, mas eu vejo várias pessoas fazendo assim, ó. Jogam o spray dentro do nariz e puxam com muita força imediatamente. Isso não deve ser feito porque o medicamento vai parar lá na garganta, mais do que no nariz. Segunda coisa, quando você borrifar essa medicação dentro do seu nariz, pra que ele funcione, vamos dizer assim, ele tem que ficar marinando lá dentro do nariz. Quanto mais tempo ele ficar lá, mais efeito garantido terá, tá ok? Terceira coisa, limpe seu nariz primeiro quando você for borrifar o spray de corticoide no seu nariz. Você precisa ter certeza que esse medicamento irá chegar nas estruturas certas e não ficar parado aqui nessa região do nosso nariz que é repleta de muco. Então, a gente precisa usar solução de soro fisiológico, né? Dar uma lavada boa no interior do seu nariz. Pode ser, por exemplo, aqui ó, com uma seringa pra você remover todo o muco que tiver presente lá pra daí depois usar a medicação. Quarta coisa, posição correta. Sabemos que a proposta, como eu falei várias vezes aqui, é que a medicação ela chegue em áreas mais propensas a inchar dentro do nosso nariz e causar o entupimento. Daí você precisa até entender um pouquinho da anatomia. Essa parte aqui do meio do nariz, na linha média, é o septo nasal, que divide o nariz no meio. Na parte lateral estão os cornetos nasais inferiores, que são estruturas que nos interessam na hora de aplicarmos os sprays de corticóide nasal. Porque esses cornetos nasais, como são as famosas ali carnes esponjosas também, eles são dinâmicos. O que que quer dizer isso? Eles incham e encolhem a todo momento. Dependendo de como você respira, por exemplo, se você é alérgico a alguma coisa, ou mesmo se você se deita de um lado, por exemplo, o lado que você deita é o lado que entope o nariz. Você vira para o outro lado e entope o outro lado. Por quê? Existe um ciclo dinâmico nesses cornetos nasais. Então, eles são dinâmicos. O que que eu quero dizer com isso é que para pulverizar o spray no nariz, a gente tem que atingir essas estruturas. Então, por exemplo, usar a mão direita para aplicar na narina esquerda e usar a mão esquerda para aplicar na narina direita. Isso é interessante porque você acaba atingindo a parte mais lateral, como se estivesse apontando para o canto do olho. Nunca faça isso. Nunca aponte o spray para o meio, que é a região do septo, nem para cima, né? Porque para cima a gente não tem nada de importante ali no nariz. Então, sempre apontar para a lateral, podemos trocar a mão, apontar para a lateral e mais para baixo, tá ok? Essa é a posição correta. Quinta coisa, tentar não espirrar logo depois de borrifar o spray de corticóide nasal dentro do nariz. Isso, na verdade, é bem difícil, porque é um reflexo, né? Às vezes dá vontade mesmo de espirrar. Mas se você espirrar imediatamente, depois do uso, a medicação vai sair toda e você não vai tratar adequadamente. Mas uma forma de evitar muitas vezes esse espirro, que é um reflexo que a gente às vezes não controla, é colocar, pressionar essa região aqui debaixo do septo contra os dentes superiores. Muitas vezes, quando você aperta aqui, você consegue prender mais esse espirro e evitar que a medicação saia por inteiro. Sexta coisa, checar se você está usando a medicação correta para o seu caso. Por exemplo, descongestionantes como Neosoro, Naridrim, você só pode usar no máximo por cinco dias em um quadro de um resfriado muito intenso ou pós-operatório de nariz, se seu médico te indicar por pouquíssimo tempo. Usar por tempo prolongado pode gerar muitos problemas, como a rinite medicamentosa. Isso significa que seu nariz, na verdade, fica viciado nele e geram vários e vários transtornos. No caso desses descongestionantes, se você continuar usando, seu nariz vai ficar dependente dele. A eficácia dele fica cada vez mais curta. Então, o que quer dizer isso? No começo, você pinga a gotinha lá, dura umas oito horas, mas aí você vai usando, usando, usando por mais de uma semana e vai descobrir que, na verdade, o efeito dele está durando apenas algumas horas e você acaba usando o dia inteiro. E aí, esse descongestionante para todo o fluxo de sangue que vai para o nosso nariz. Daí ele fica querendo aquele oxigênio, o nariz fica pedindo oxigênio, porque essa medicação tirou esse oxigênio do nariz. Manda mensagem para o nosso cérebro, vamos encher o nosso nariz de oxigênio. E aí, os cornetos se incham novamente, gerando o entupimento do nariz. Já os sprays de corticóide nasal, como, por exemplo, a mometasona, a budesonida, a fluticasona, são seguros e são excelentes para tratar a inflamação do nosso nariz. E eles podem ser usados por dois, três meses, de acordo com a receita do seu médico otorrinho. Esse tipo de corticóide tópico, ou seja, ele é usado apenas no nariz, tem uma biodisponibilidade baixa. O que quer dizer isso? Ele atua principalmente tópico, no nariz. Eles não ficam disponíveis para outras partes do corpo. Dessa forma, isso evita vários efeitos colaterais e você pode usá-los por muito mais tempo. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. São detalhes que fazem toda a diferença para o tratamento, para que você use de forma correta. Porque não adianta você ter a melhor medicação do seu lado, para o seu caso, mas você não está usando da forma correta. Ele não está chegando no lugar que ele deve chegar e com isso você acaba desistindo do tratamento. Então, curte esse vídeo se você gostou. Toda segunda-feira temos vídeos novos aqui para vocês. Até o próximo vídeo!